A CIDADE NO BRASIL 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 Pelo Espírito Santo Porque temos nascido da água e do Espírito No Santo Batismo Por isso é Que como diz Paulo As coisas velhas passaram Tudo é novo As coisas velhas passaram Tudo é novo Porque a vida presente Tanto você, irmão, irmã Que está participando desta celebração eucarística Como eu Somos uma criatura nova Todo o pecado do passado Tudo aquilo que nos maltratava Tudo aquilo que nos fazia escravos Tudo aquilo que nos acorrentava a nós mesmos E não tínhamos como arrebentar estes grillões Tudo foi destruído Rompido Pelo poder do Espírito Santo No Santo Batismo Tudo é novo Por tanto A morte que está aí A morte que nos envolve De um modo completo Para aquele que está em Cristo Jesus Pelo Espírito Da verdade Tem outro sentido Completamente diferente Por quê? Porque o Espírito da verdade É o Espírito contrário Ao Espírito da mentira Ao Pai da mentira Que é o diabo Como nos diz São João No capítulo oitavo Versículo 44 Do seu Evangelho E diz mais Vós sois filhos do diabo Aqueles que resistiam a fé Aqueles que sabiam teologia E sabiam a escritura Mas resistiam Não entravam no reino Os chama de filhos do diabo Porque Aquele que não tem fé Ele odeia Odeia mesmo A Deus É inimigo Visceral E o será Eternamente Se não Crê E odiará A seu Pai Sua Mãe Será um Eu gigantesco Plantado No seu coração E excluindo Aos outros Por completo Por completo Cristo Em nós Esperança Da glória Portanto Contra O medo Do demônio Contra A mentira Do demônio Que diante Da morte Nos tenta Nos tenta Dicendo Porque Porque o teu Deus O pecado O pecado Aquele que mais rouba Aquele que mais O sufri Desta situação De calamidade Como tu estás vendo Que é teu Brasil Que é teu soure Que é teu marajó E mais nada É isso O que existe Aproveita O Mais rápido Suicida Te Nesse mesmo Versículo 44 Do capítulo Oitavo De São João Continua Jesus Dicendo Filhos Do diabo Porque Assim como Ele é O homicida Homicida Quer dizer Todos sabemos Assassino Assassino Desde o princípio Também vocês São Assassinos O próprio Paulo Na carta Os romanos 5 10 Diz Que O grande Momento O sinal Único Do amor De Deus Aos seus Inímigos A todos Os homens Que somos Pecadores Que odiamos A Deus E a toda Criatura Humana E a toda Criação Esse Esse pecado Do Odio É o que Leva Ao demónio A ser Assassino E a nós Também Nunca Poderemos Amar Como diz Jesus Fonte Fonte Agua Viva Que é O amor O amor Até a morte Mas Mas o demónio Como não ama Nem quer amar Ele Nos coloca na cabeça O desespero A mentira O assassino O assassinato E o medo Estas são As três Armas Do espírito Da mentira O espírito Da verdade Que Jesus Promete A sua igreja E que vai acontecer Neste novo Pentecoste Certo Dentro de dois domingos Nos oferece A posibilidade De que? De viver De ter vida eterna Que começa nesta Com a máxima Disponibilidade A que Se é A vontade dele Disponibilidade Criável Por ele Nós Atravessemos Este mar vermelho Do megavírus Ilesus Ele nos dá Ao mesmo tempo A verdade Nos diz Que ele nos ama Que Deus é Verdadeiramente Pai Que non ten espaço Para suspeita Nem diante da morte Que ele está Conosco E por último Que ele Verdadeiramente O espírito É o amor Este amor Que vai acontecer Agora Aqui neste altar O acontecimento Do calvário Que se perpetua Continua No sacrifício Da santa misa Vai acontecer Agora E esta é a festa De pentecostes De pentecostes Antecipada Para todo Aquele que Cree Para todo Aquele que Quer Cree Para todo Aquele que Se despoja Das suas Obras Ele diz Ele diz Eu sou Um pecador Eu não posso Nada Senhor Tu podes Tudo Eu sou Um Condenado Porque nunca Provei O que é Teu amor E por isso Os instintos De morte Contra mim E contra os outros Jesus Amado Aparece En todo momento E en toda circunstancia Vem ao meu coração Espírito da verdade Vem ao coração De todo Teu povo Da santa igreja Una Católica E apostólica Vem Espírito Da verdade Espírito Do amor Espírito Da alegria E da paz Também Quando temos Que enfrentar A morte Eu vos dou Uma alegria Que ninguém Vai poder Arredatar De vocês Irmãos Irmãs É Páscoa É Páscoa Que finalizará Com a realização Da promessa De Jesus Mas já é Páscoa É alegria Não podemos Atravessar Este tempo De glória Que é o tempo Da resurreição De Jesus Com os olhos Baixos Com o coração Conturbado Com tristeza Impenetrável E comunicada Aos outros De modo Permanente Não podemos É o Aleluia Cantai ao Senhor Como diz O Salmo Responsorial Cantemos Queridos Queridas Diante do sepulcro Se é necessário Cantemos ao Senhor Deus Um canto Novo E o seu louvor Na Assembleia Dos Fieis Na Igreja Santa De Deus Neste momento Em que a alegria Invade Nosso coração Porque Cristo Está entre nós Porque o Espírito Está conosco O Defensor E o Espírito Da verdade Amén